Messi, Caio Ribeiro, tá aí Lionel Messi, quem é melhor, Messi ou aquele outro cara lá que fez um gol de mão uma vez? Pra mim, como napolitano, é difícil reconhecer isso, mas hoje o Messi, Thiago. Eu também acho o Messi melhor. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. Tomás Miller, pode pintar o contra-ataque rápido. Que bola do Ribeiro. Rames, é só caprichar. Que lindo desarme, valeu um gol. Piquet, o jogo fica chato, mas faz parte. O time tá na frente e vai tocando a bola. Jordi Alba, Sérgio Busquets, Felipe Coutinho. Alba. Olha o Messi com ela. Suárez, olha o chute do Suárez. Neuer de novo, não deixa passar nada. Escanteio para o Barcelona. Dembélé, bola com o Suárez. Thiago. Thiago, tá pressionado, hein? Falta para o Bayern, o juizão pegou. Thiago. Esse faz o que quer com a bola. Rames, Rodrigues. Segue o jogo, vantagem para o Bayern de Munique. Toma duro, gol de empate. Parou, impedimento marcado. E que coragem do assistente nessa, hein? Jordi Alba. E aí E aí E aí